Senador, seja muito bem-vindo, ótima tarde, obrigada por falar conosco. Eu gostaria que o senhor começasse nos explicando uma breve fala do senhor com relação a essa emenda substitutiva proposta pelo senhor e por mais alguns senadores. O senhor disse que esse dinheiro proposto por vocês então agora é mais do que suficiente para fazer o Auxílio Brasil e que ainda sobraria algum valor para que o governo corrigisse alguns déficits. A quais déficits o senhor acha que o senhor se referiu e em quais déficits o senhor acredita que o governo deveria depostar essa diferença desse valor? Olha, primeiro, muito boa tarde a vocês, é um prazer estar novamente aqui, estou ficando já, habituei aqui com vocês, mas fico feliz com isso, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, explicar as ideias, é um papel importante de um parlamentar. Deixe-me dizer a vocês o seguinte, eu estava acompanhando o programa aqui e não pude deixar de ouvir a última resposta, com a qual eu concordo totalmente. Nós temos um limite, nós temos um teto e isso significa ser fiscalmente responsável. Responsabilidade fiscal é a responsabilidade que o governo tem que ter com as contas deles, assim como nós temos que ter com as nossas. Se nós não tivermos, nós perdemos o crédito, ninguém confia mais em nós. Se o governo perder o crédito, se o governo perder a conta do mercado, se ninguém mais confia no governo, o dólar explode, a inflação volta, os investimentos não acontecem, aí você está dando com uma mão e tirando com a outra. O que é que nós propusemos? Havia três PECs, havia uma minha, uma do senador José Aníbal, aí de São Paulo, e havia uma do senador Alessandro Vieira. Nós tivemos duas reuniões com o líder Fernando Guizera. Nós colocamos todas as possibilidades, é que é bastante longa, eu sei que eu não vou ter tempo de explicar cada uma delas, mas nós mostramos todos os caminhos para fazer isso que vocês estavam perguntando, como é que faz para pagar os precatórios, como é que faz para pagar o auxílio, e como é que faz para não dar calote e tudo mais, sem quebrar o teto de gastos. Por que nós não queremos quebrar o teto de gastos? Porque quebrar o teto de gastos é o governo perder o crédito, e tem aquelas consequências que a gente já sabe quais são, mais inflação, dólar mais caro, gasolina mais cara, desemprego, enfim. Nós precisamos e vamos fazer o auxílio Brasil, tem como, dentro do teto. Nós entregamos isso tudo ao senador Fernando Guizera. Para resumir a história, nós propusemos aí o seguinte, o ano passado, nós autorizamos 600 bilhões, 600 bilhões fora do teto. E o mercado entendeu, era uma emergência, precisava. E tudo bem, nós ainda estamos vivendo o rescaldo dessa emergência, nós estamos saindo da pandemia da Covid, e a pandemia agora se chama pandemia da fome. Nós temos esses milhões de brasileiros, crianças, que não têm o que comer. É claro que nós vamos fazer o auxílio Brasil. Eu sou favorável, todos somos. Só queremos fazer isso da maneira correta. A maneira mais simples de fazer isso, não é a única, eu tinha proposta outra maneira, mas a mais simples que nós concordamos, eu, o José Aníbal e o Alessandro Guizera, e entregamos isso para o Fernando Guizera, é o seguinte, vamos abrir 90 bilhões para pagar os precatórios fora do teto. Não é só isso, a PEC é mais complexa, ela coloca uma série de condições, ela trela esses valores da gasto social que vai sobrar e tudo mais. Mas, enfim, abrimos isso fora do teto. Ah, isso é quebrar o teto. Não é. Não é porque você define claramente os precatórios como uma dívida, e a dívida já é fora do teto. A dívida do governo não é contada dentro do teto. E, ao fazer isso, você preserva aquela regra do teto, você não mexe com isso. E é só para esse ano de 2022. Pronto, paga-se isso e sobra um monte de dinheiro. Por que sobra? Porque para pagar o auxílio, ele não precisa de tudo isso. Já tem 34 bilhões do Bolsa Família, mais 90 vai para 120. Então, sobra dinheiro. O governo tem alguns déficits, com reunião com a equipe do Bolão, que eles nos mostraram, e aí ele paga esses outros déficits que ele tem. Em resumo, é isso. Por eu visto, o que nós estamos... É o William Travassos falando, muito boa tarde, que bom que o senhor está com a gente aqui na Jovem Pan. O senhor sempre foi um político que combateu a corrupção, que sempre criticou o mal político. E eu vejo nessa discussão a tentativa de encontrar uma medida administrativa para evitar os erros, para evitar qualquer tipo de especulação. Mas percebo também que tem uma parcela da população política nesse país que tem um único objetivo, gerar discórdia e provocar essa instabilidade com fins eleitoreiros para 2022. Então, assim, esse mal político vai continuar tendo força no país e a gente não consegue organizar a casa? Olha, deixa eu te dizer, William, uma coisa importante. Nessa PEC alternativa que nós colocamos para o governo, nós estamos proibindo definitivamente as tais RP9, as emendas do relator. Nós sabemos muito bem que essas emendas do relator é o foco de todo o mal. Isso é um mensalão legalizado. Isso é um mercado em que os deputados e senadores se vendem em troca de verba. Ao invés de pensarem no país, pensam no seu curralzinho eleitoral e na sua próxima eleição. Isso precisa acabar. Isso é uma maneira nojenta de fazer política. Ao acabar com isso, só aí nós liberamos para o presidente Jair Bolsonaro 20 bilhões de reais que estão colocando nisso. E é claro, para complementar a limpeza, só tem um jeito. O eleitor brasileiro tem que entender definitivamente que não adianta eleger só um bom presidente. Sozinho ele não salva a parte. Nós temos que prestar atenção em quem é que estamos votando para deputado federal e para senador. Enquanto o Brasil não acordar para isso, nós vamos ter esses problemas que você está colocando aí. Senador, o senhor acabou de comentar que sobrariam, então, 20 milhões ainda para que, depois que fosse pago, então, esse auxílio Brasil para que o governo pagasse os déficits ou, enfim, atribuísse da melhor forma esse valor. Mas a gente tem o presidente Jair Bolsonaro querendo fazer mágica realmente com esse valor, pagando, além do auxílio Brasil, temos, então, o Vaz Vacina, assim, muito justo, ainda o Vale Gás, o Vale Caminhoneiro e ainda, cogitou-se ainda, um aumento para o funcionalismo público. Lembrando que esse aumento para o funcionalismo seria permanente, não seria apenas para o próximo ano ou para os próximos dois anos. Então, eu gostaria de entender com o senhor como ficaria essa equação e se, de fato, o senhor acha que essa PEC alternativa que vocês propuseram vai ter adesão? Veja bem, tentar fazer aumento para o funcionário público agora, me desculpe, eu não posso concordar com o presidente, não tem como. Em um ano eleitoral, fazer esse tipo de bondade, criando gastos definitivos e permanentes, como você disse, que são permanentes, não é a hora, é aquela história do teto, que também foi explicado por esse programa. Nós, na nossa vida pessoal, temos que fazer escolhas. Chega no fim do mês, você quer viajar para o exterior, você quer trocar de carro e você quer reformar a casa. O teu teto, que é o teu salário, não dá para fazer tudo, você tem que fazer uma escolha. Então, você escolhe consertar a casa e deixa a viagem para o exterior para o outro ano e deixa a troca de carro para mais um tempo. É isso que o governo tem que fazer, é tão simples quanto isso. Não é hora de dar aumento para o funcionalismo. Funcionalismo público, ninguém foi demitido, eles têm estabilidade, ninguém foi demitido, ninguém está passando fome, e a média do salário do funcionalismo público é muito superior à média do setor privado. Nós temos 12 milhões de funcionários públicos no nosso Brasil, entre governo federal, estadual e municipal. Se o presidente começar a dar aumento lá, a corrente vem, em ano eleitoral, os estados vão dar, os municípios vão dar, isso vira uma festa. E não é hora de fazer isso, nós temos que esperar um pouquinho para fazer isso. Senador Orio Visto, nós temos... Até que tem chance, o Zé já está analisando. Senador Orio Visto, nós temos o nosso comentarista Filipe Bueno aqui nos estúdios na Avenida Paulista da Jovem Pan, e eu vou passar a palavra para ele. Senador, muito boa tarde, prazer falar com o senhor. Voltando à questão técnica desse ajuste de teto que vai ser discutido no Congresso Nacional. O senhor entende que há o risco de questionamento posterior que leve a uma situação parecida, de alguma forma, com o que aconteceu em 2016? Porque a argumentação técnica das pedaladas, das chamadas pedaladas do governo Dilma Rousseff, existiu. E era uma argumentação extremamente convincente. Porém, o Congresso, assim, não entendeu, Dilma caiu. Então, eu pergunto se esse ajuste, de alguma forma, pode ser questionado tecnicamente e, posteriormente, pode criar algum ruído político que leve a um problema maior, a uma turbulência maior nesses próximos meses. Não, sinceramente, acredito que não. Se nós vamos votar antes, por exemplo, essa solução que disse, de abrir um extra teto de R$ 90 bilhões para o governo, e vamos colocar isso na Constituição, o governo pode gastar isso tranquilamente, porque ele tem uma autorização na Constituição para fazer isso. É só para o ano de 2022. É ainda a saída da pandemia, para evitar a pandemia da fome. Aí ele está, juridicamente, absolutamente seguro. Não haverá a menor possibilidade de quererem dizer que isso é pedalado, de quererem fazer impeachment em cima disso. Não, isso não existe. Senador, agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso comentarista, José Maria Trindade. Certo. Senador, pelo que eu pude entender, todo o acordo aqui é no sentido de financiar, ou seja, pagar o Auxílio Brasil, mas não dar folga para o governo e nem quebrar o teto de gastos. É esse o sentido da articulação? É exatamente isso. É exatamente isso. Vamos atender a quem tem fome, mas não vamos permitir, num ano eleitoral, começarem a fazer festa com o dinheiro público, porque daí você perde a credibilidade. Aí o governo pede o crédito, aí vem a inflação, aí vem dólar mais alto, José Maria. Aí as coisas se complicam. Se você fizer, o que o mercado tem? O mercado tem a verdade, o mercado quer ter certeza. Se nós dissermos para o mercado assim, olha, estamos abrindo aqui 90 bilhões para esse, esse, esse fim, e ponto final, a coisa acaba aqui, tudo bem, o mercado pode não gostar muito e tal, mas vai entender que é um governo sério, que está falando a verdade, que vai fazer isso. Agora, se você faz, muda a regra do teto, deixa uma PEC complexa, como essa que veio da Câmara, com um monte de jabutizinho junto, com outras coisas que não têm nada a ver com o auxílio para os que têm fome. Aí você cria desconfiança, aí você cria descrédito, aí você tem esses efeitos todos que a gente estava falando. Senador, o senhor vai tirar os jabutis desse cenário, e isso vai voltar para a Câmara, onde nós tivemos uma votação apertada. Para a gente finalizar, como os deputados vão receber isso? O senhor acredita que depois de retirar todo esse jabuti, a turma vai aprovar a PEC dos precatórios? Vão ter que aprovar. Veja, quando é um projeto de lei, se uma casa começa, vai para outra. Por exemplo, a Câmara começa um projeto de lei, ele vai para o Senado, o Senado muda, volta para a Câmara, a Câmara muda tudo como ela quer e encerra o assunto. No caso da PEC, no caso de um projeto de emenda à Constituição, o jogo não acaba, é um verdadeiro ping-pongue, não acaba nunca. A Câmara começou, vai para o Senado, o Senado muda. Mudando no Senado, volta para a Câmara. Se a Câmara mudar de novo, volta para o Senado outra vez. Então, isso não vai continuar. Vai ter que haver um acordo entre as duas casas. A Câmara e o Senado vão ter que concordar. Qualquer mudança que a gente fizer no Senado, a gente já quer negociar antes com o presidente da Câmara, para que isso acabe aqui, que seja a última vez que se mexa. Se a Câmara insistir e refazer tudo como estava, vai voltar para o Senado e a coisa vai empacar. Bem, nós conversamos então agora com o senador Oriovisto, do Podemos. Muito obrigada, senador, pela gentileza aqui da sua participação no Top of the Hour. Obrigado, senador. Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.